E fala aí meus mitos, beleza? Lepon aqui, trazendo mais um videozão insano e tropa! Hoje tô feliz demais meu parceiro, depois de mais de uma semana sem conseguir entrar no Free Fire Finalmente consegui recuperar a minha quantia secundária, mano Obrigado aí todo mundo que mandou aquela mensagenzinha positiva Eu sabia que no fundo, no fundo, a gente ia conseguir recuperar a conta E obrigado também ao suporte da Garina Não sei se é pelo fato de eu ser influenciador ou algo do tipo Foi um pouquinho mais fácil de eu conseguir recuperar a conta E tropa, uma coisa que eles me falaram que foi providencial Pra não ter deixado essa conta passar pra frente Foi dar estorno dos meus diamantes Ou seja, o que eu fiz durante o tempo que a conta ficou bloqueada? Mano, o cara me hackeou e simplesmente eu liguei lá no meu cartão Pedi pra cancelar a compra dos últimos diamantes que eu tinha feito nessa conta daqui E ela ficou bloqueada, tá ligado? Até a Garina conseguir recuperar ela pra mim Depois ela mesmo liberou ali e colocou um diamantezinho É, não entendi muito bem Porque eu tinha mais ou menos ali uns 10, 20 mil diamantes nessa conta Mas eu tô feliz demais só de ter recuperado ela, família Nossa, mano, que alívio no coração, cara Ó, vou mostrar como essa continha é braba pra vocês, mano Hoje é dia da gente completar a personagem Vou deixar essa conta melhor do que nunca, cara Ó, cofrezinho da conta, mano Pega a Lavizone Que continha mais raipuda, cara Isso porque é uma canta secundária, tá ligado? Eu usava só pra jogar com os inscritos mesmo Enfim, tropa, ó, vamos mostrando aqui Olha que continha braba, meu pivete Cê tá doido, cara Só de skin dourada aqui eu perdi a conta, meu parceiro Olha o tanto de skin, mano Ó, conjuntinho também Alvemaria, doido Ó, caixa tem algumas aqui É, não tem tantas, não Pacotinho também Tem alguns pacotes pra gente abrir juntos Não, tropa Ah, não, mano Eu acho que ele abriu algumas caixas minhas, cara Nossa, tropa Que vacilo, mano Mas, enfim, ó Pelo menos conseguimos Não vou reclamar Skinzinho aqui da evolução Nossa, tropa Tá maluco, mano Ó, uma coisa que eu percebi Ué Ah, não A Garina conseguiu recuperar meus amigos, mano Nossa, que coisa brabalista Tava vazia, tropa Ele... Nossa Obrigado, Garina De coração, tropinha Vou ter que fazer uma recargazinha, mano Ó, nossos emotes Nossa Que alívio ver nosso bandeirão Tá maluco, cara Tô muito feliz mesmo E, família Se você também tá feliz Pelo né, Ponzina Ter conseguido aí Recuperar a cantinha Já sabe, né, meu parceiro Não esquece de deixar aquele like maroto E, tropa Vamos fazer o que a gente faz de melhor pra comemorar Vou colocar aqui Cinco mil diamantes É porque essa conta já tem muita coisa, tá ligado Vou colocar só uns cinco mil diamantes mesmo E, família Quem quiser ser gemado pelo Leponzeira No próximo vídeo Já sabe Comenta muito Nesse vídeo daqui Assiste até o final também Vou tá fazendo algumas perguntinhas E valorizo sempre Quem ficar até o final do vídeo E, tropa Bora bater nessa meta Zona de like recorde, cara Quinze mil likes nesse vídeo Quinze mil, tropa É Nova metinha pra vocês Sei que vocês conseguem Nossa, tropa Que notícia boa Muito obrigado, Garina Muito obrigado pelo apoio de vocês também E, família Vou fazer aqui uma recarga insana E já volto Manas E pronto, tropa Acabou que eu coloquei aqui Oito mil cento e noventa e seis diamantes Vamos coletar recarga acumulativa Nossa, cara Quanto tempo Meu Deus É bom demais gemar a conta de vocês Mas também entrar na minha continha é bom, tá, tropa Nossa Tá maluco, mano Quem quiser me adicionar aí Pode mandar aquele pedido Vou aceitar o máximo de inscritos E, tropa Vamos pegar a skin mais braba Do remonte do cavalo Na continha do pai, tá ligado Vou tirar essa skin porque eu já tenho E vou tirar essa daqui também, tropa Nossa, o pior é que eu já tenho muita coisa aqui, tá ligado Nossa, ainda tem descontinho, mano Cê tá doido, Leponzeira Bora, mano Vamos ver se a continha voltou Sortidona igual ela era Bora, Leponzeira Vamos, meu parceiro Bora, bora Ai, caixa, mano Caixazinha, mano Bora, Garenosa Skinzinha do cavalo, mano Nunca te pedi nada, Garena Ah, não, cara Que isso, mano Pandazinho É, tô achando que a conta voltou uma cumbada, tropa Cê tá doido, cara Ó, 99 diamantes Nossa, temos que trocar aquele nick ali, cara Perdeu o Lepon, não Agora perdeu o Hacker, tropinha Ah, tá tirando a Lendia, né, tropa Nossa, cara É, mano Mas eu tô achando que a Garena voltou com a conta Ai, que raiva, mano Nossa, é chuva de azar, meu parceiro Tá maluco 499 diamantes É, né, tropa Vamos ter que pegar, de qualquer forma Pacotezinho do cowboy de fogo Na moral Quem tem o sonho de ter esse skin Braba da braba Já comenta aí Comenta cowboy, mano Comenta cowboy Que eu vou saber que você tá assistindo o videozinho Até o final, meu parceiro Vamos abrir essas caixas aqui, ó Caixazinha de airdrop Nossa, tropa Meu Deus A gente tem que pegar a jaqueta do rock nessa conta, mano Ó, skinzinha da evolução Vou tirar essa daqui que a gente já tem E vou tirar também É, shiba, mano A gente já tem o shiba também Bora tentar conseguir Skinzinha da evolução Vai ser mais uma pra essa conta Tá ligado, ó Bora lá, então 29 diamantes Do bom, família Vamos, Lepunzeira Surtudão, mano Meu Deus, cara Ah, não Alguém Alguém Mas com boa conta, tropa Tem condição nisso, não, doido, ó Vamos lá 99 diamantes Vamos, Lepunzeira Bora, meu parceiro Ai, cara Que isso, mano 199 Só tá trolando Bora Bom, meu parceiro A sorte voltou, tropinha Já comenta o L De Lepunzeira Surtudão Tá ligado, né, clã É a baguncinha, mano Que fala, ó Vamos pegar aqui Nossos skinzinhas Aliás, nossos tokenzinhos, né De evolução também Mac, Mac, Mac Johnson Pega na manteiga Que fala, né, clã, ó Bora passando pra frente Do bom Incubadora Nossa, pior que agora A gente tá sem pedra Da evolução, né, mano Hum, complicou, ó 31 ticketzinho, tropa Nossa, podia vir Um cubo mágico, né, mano Ó, veio alguma skin Dourada, mano Será que a gente conseguiu? Vamos, Garenosa Cubo mágico, mano Vamos, cubo 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 Ah, skin É, tá bom, tropa Skinzinha também E o Gat E o Gat Meu Deus E o Gat Sei lá como é que fala Esse skin, mano Meu Deus do céu, cara A galera ainda fica colocando Esses nomes japonês aí Chinês Leponzeiro não tá falando Nem português direito Vai falar chinês, tropa Cê tá doido, cara, ó Vamos pegando aqui também Caixazinhas Insanamente insana Ó Armazinho royale, meu parceiro Nossa, um giro Imagina se vem isso daqui, cara Ai, meu Deus Vamos Não é possível Um giro Nossa, tropa Esquece, mano O pai tá estourado Tem que respeitar Além de doidão Cê tá doido, cara Bom demais, minha tropa Que isso, mano Nossa Que raipado, tropinha Tem que respeitar Nossa Ah, mas a gente já tem Essa parede, né É, tem giro de graça Então eu vou no giro de graça Tá ligado Mas eu queria essa katana, tropa Ó, lâmina dourada 49 Ataque do tubarão Não mostrar novamente, ó Caixa do espírito Eu acho que eu vou zerar o eventinho, tropa Vamos zerar aqui, ó Onk, onk Nossa, cara Não, não vou zerar Mas não, tropa Esquece que eu falei, mano Cataninha do tsunami Adquirida com sucesso Que isso, tropa A continha voltou do mesmo jeito que ela era, mano Ó, eventiu farra dos colecionadores Hum, tropa Vamos ter que melhorar o desconto, cara Ó, não mostrar novamente Bora De 50 a gente vai pra quanto? 51 Ah, não Tá brincando, mano 51, tropa Tá maluco, mano Vamos, galinha Fortalece aí, cara Ah, não, tropa Vai de 1 em 1, mano Como assim, cara? Eu acho que dá pra chegar até 85, não é? Se for de 1 em 1 o tempo todo Aí ferrou, tropa Ó Ah, não, tropa O que que tá acontecendo aqui, mano? 53 desconto É, desse jeito não vai compensar não Porque eu tô pagando 9 diamantes Olha lá Tá indo de 1 em 1 Ah, tá de sacanagem, clã Que isso, meu parceiro É, eu marquei bobeira Eu tinha que ter entrado nesse evento daqui Olha lá De 1 em 1 Nossa, eu vou ficar aqui até amanhã Girando evento, hein, tropa Tá maluco, mano Quantos por cento de desconto vocês pegaram, tropa? Nossa, no meu último vídeo aí Que eu gravei ontem de noite Eu tinha conseguido de cara 85 Na verdade, quem conseguiu foi o meu inscrito, né? Porém Meu Deus Essa continha daqui não tá em condição, não Olha lá 57, Avema Johnson Eu acho que eu vou voltar aqui daqui a pouco, tropa Ele definitivamente não tá compensando A gente entrar nesse evento Será que eu compro só a skin principal? Deixa eu ver quanto que custa, cara Ih, ela tá bloqueada ainda, mano Meta de Dimas alcançada, o quê? Meta de Dimas alcançada Desbloquei toda a lista Toda a lista de prêmio Tá maluco, galera? Não, tem condição, não Toda a lista de prêmio aí eu vou falir Ué Que boba, Serena, é isso? Não, deixa eu vir aqui Mais desconto Não é possível, vai ser só 1% não Vamos, 5% Garina Que isso, tropa? Não, mano Tá maluco, ó Quanto menos Dimas Maior o desconto 59 Ó, ali De 84 já chegou Tá quase chegando em 85 Tá tudo subindo 1 Ó, vamos Boa, meu parceiro Agora subiu mais, tropa Agora subiu 3 Vamos que uma hora vai dar, tropa Cê tá doido, cara Vamos Vamos ver quanto que vai subir Hum, subiu só mais 1 E o pior que sobe devagar demais Esse negócio, mano Ó, 63, tropinha Tenho fé Hum, vai subir só mais 1 Nossa, tropa Sentamos Foi na cabeça, meu parceiro Eu acho que eu vou dar um corte Enquanto a gente estiver aí Com 85% de desconto Eu volto Porque tem condição isso, não Isso aqui vai demorar um século, tropa Ó, vou então aqui E já volto Quando tiver 85%, tropa E pronto, família Tô com 84% Agora a gente conseguiu aqui 85% de desconto Se compensou, tropa Eu não sei, tá ligado Eu fiquei aqui mais ou menos Uns 10 minutos Girando o desconto Agora sim Ó, o evento bugou, mano Não tô acreditando Deixa eu atualizar Ah, agora melhorou, tropa Meu Deus Coração chegou, bateu, tropa Ó, daqui eu já tenho esse pacote Já tenho esse também Do Griffin Nossa, já tem também o Griffin, tropa Ih, rapaz Vou comprar aqui o machete Eu acho que eu não tenho, né Vamos aproveitar também Pra conseguir com sucesso Paredinha do Crono também Eu não tinha Bora adquirir também Essa panelinha, mano Panelinha do Booyah Eu já tenho, meu parceiro Nossa, o evento tá ficando Todo bugado, família Ah, não, cara Ele não tem que fazer Os eventos direito, cara Ó, o Kong Eu acho que eu já tenho Essa mochila do Cobra Eu não tenho, não Família, ó Vamos pegar também Mochilinha do Cobra Insanamente insano O bom é que a gente vai liberando E deixa eu atualizar de novo, mano Ave Maria Que evento bugado Da babônica, mano Ó, daqui Caixazinha Deixa eu pegar caixas novas, né Caixazinhas da Elza Elzaustão, mano Meu Deus Essa caixa daqui É que vem ali Se não me engano É o Jazz Clássico, né, tropa Posso estar enganado, mano Posso estar enganado Mas eu acho que não, família Ó, nossa Dá pra comprar 50 caixas aqui, mano Tá maluco Tá amarrado Ua, meu parceiro Eu não vou nem comprar 50 caixas Porque não compensa, tá ligado Vou comprar só umas 10, ó Deixa eu colocar aqui pra cima Pra vocês verem 48 caixas restantes Vamos lá, então, ó 47 Eu vou comprar só 10 caixazinhas, mano 10 caixazinhas Ah, tropa Compensa a gente pegar Ticket de arma Aliás De incubadora, né, mano Arma royale A gente já pegou E já pegamos também Dilma royale Então bora fazer a boa E pegar aí Incubadora Insanamente insana, cara Ó, bora aqui Fazer a boa da broa Tá ligado, ó Só mais 3 caixas dessa Que eu vou pegar Nossa, 4 diamantes É meio caro, né, tropa É muito baratinho, não Se eu for parar pra analisar Que dá pra pegar ali logo 50 caixas Se eu não me engano Mais 200 diamantes Vai só nessa brincadeira Ali de caixas, né, ó Enfim, manos Agora eu vou pegar aqui, ó Ticketzinho Da incubadora Pra gente aproveitar Daquele modelão também E, tropa Tamo precisando aí De uma pedra de evolução E um projeto, cara Eu acho que essa conta aqui Não vai ter tanta sorte Mas a gente pode tentar Liberar a baguncinha também Se vier uma pedra de evolução Pelo menos já fica Pra próxima incubadora Tá ligado? Ó, bora aqui 16 E família Comenta pra mim, mano Se vocês gostaram Da nova incubadora Que vai vir aí Se não me engano É a incubadora da UMP Que eu mostrei No vídeo passado Que vai tá vindo pro Brasil Cara É da mesma temática Da incubadora aí Do papel Papel, como é que é? Papel, alumínio? Não, né Papel, alumínio não, mano Meu Deus Papelão, né, punzeira Nossa, tropa A nepunzeira bugou, cara Tá maluco, mano Eu acho que a felicidade De ter conseguido Recuperar a conta É tanta Que o nepunzeiro Tá até meio lendo, tropa Tem que respeitar o misto, mano A Líndia recuperou a conta Agora é chuva de vapo E família Eu tava pensando, mano Em voltar a fazer live Pra vocês Com sala personalizada E também Dando aqueles gift cards Insano Queria saber, tropa Qual é o melhor horário Que vocês estão disponíveis Pra poder participar Da live comigo, mano Porque, tipo assim Só vale a pena Eu fazer live Se eu puder ajudar Meus inscritos Isso pelo menos É o que eu penso, tá ligado? A gente joga junto Troca aquela ideia também Então já comenta pra mim Um horário Que você tá livre aí Que você não tá em aula Ou que você tá De bobeira no YouTube Pra gente fazer A baguncinha juntos também Em live, meu parceiro Ó, vamos passando Aqui pra frente Tiquetezinho De incubar Nelson também Ó, tá acabando Tropa Três tiquetezinhos Do bom Dois tiquetezada Vamos, garoto Meu Deus O evento aqui é travado Tropa Cê tá doido, cara Ó, vamos aqui Incubadora Nossa, tropa Agora eu tô na dúvida Se eu tenho esse skin Do Griffin mesmo Ou não, tá ligado? Ó, deixa eu dar Uma atualizada aqui, mano Eu vou conferir Se eu tenho esse pacote Que eu tô na dúvida, tropa Ó, cabelinho do Griffin Vamos procurar É dourado, clã? É dourado Eu acho não, mano Ó, deixa eu ver Ah, pera Que eu acho Tá na máscara, né? Esse cabelo do Griffin É grudado na máscara, mano Ih, tô achando Que eu já tenho, hein, tropa Cadê? Cadê? Rapaz Ah, tá aqui, tropa Ó, já tem De fato Já tem o Griffin sim Então não precisa Gastar diamante com isso Vamos abrir aqui, ó Tokenzinho de evolução Caixa de exaustão Nossa, essa calça É muito louca, tropa Tá faltando mais alguma coisa? Nossa, tá faltando chinelões Nessa caixa, mano Oa, meu parceiro Eu acho que as caixas Estão em promoção hoje, né, tropa? Dá pra gente tá fortalecendo, mano Nossa, que brabo, mano Deixa eu vir aqui Caixazinha do Draquinho Vamos abrir essa caixa também Do perigo no parquinho Nossa, só scanner Meu Deus, cara Ó, pacotezinho Nossa, que tanto de pacote, cara Deixa eu vir aqui Nossa, a gente esqueceu de comprar Só o principal, tropa Caramba, cara Quase que eu saio daqui hoje Sem o pacotezinho do Mutin E o pacote feminino, cara Aí, né, burro no menino É, negócio aqui tá complicado Mas só bora, ó Pacotezinho da Insurgência também Adquirido com sucesso Esse pacote que eu acho que eu não tenho, tropa Pacote da Risada Sinistra, mano Vou adquirir também Tenho 99% de chance De eu não ter aquele pacote De resto, ó Essa katana eu já tenho Essa prancha também eu já tenho Então bora pegar o novo taco também Pra fortalecer A quantia secundária do Leponzeiro, ó Tokenzinho, mano Nossa, a gente não tem a guitarra ainda não Eu acho que eu já tenho tropa Ué Por que que tá dando pra trocar, mano? Agora eu não tô entendendo é nada Tokenzinho de segurança Não, calma que a gente ainda vai na loja Fazer a boa da broa Vamos tentar fazer a boa aqui no Sorte Royale, mano Incuba Nelson, ó Tamo precisando de exatamente aí Cinco Aliás, cinco não, né, cara Uma pedra da evolução E um projetinho E temos 15 Meu Deus Temos 15 tickets, tropa Não é possível Ai, eu tô achando que é possível, cara Incubadora tá cada dia mais difícil Cês também tão percebendo isso, tropa? Nossa, cada dia que passa Incubadora fica mais difícil, mano Tá maluco, ó Bora, Leponzeira Vamos fortalecendo a sortezinha Pedra, pedra Ai, cara, não, mano Não é assim, carinosa Ó, vamos Comida de cachorro Boa Projetinho, tropa Projetinho da van Tá ligado Agora falta pedra, né, mano Ah, não Projeto sem pedra Não adianta de nada Deixa eu vir aqui Vamos roletar mais uma vez Bora, meu parceiro Pedrinha da boa, garina Vamos Parou antes É, no Brasil É difícil conseguir Ah, não Mais um projeto Pra que, garina? Eu não quero projeto, não, mano Agora eu tô precisando de pedra, cara Ah, não Vou falar em nada Com essa garinosa, não, mano Trola muito Brinca mais Do que a brincadeira Da tropa Ó, daqui, meu parceiro Agora é hora Você já sabe, né, ó Vamos pegar os pacotes Que a gente ainda não tem Nessa canta Ó, 19 diamantes Vou comprar logo aqui 50, tropa 50 pra gente estourar aqui, ó Vamos lá, então 51, na verdade, né, tropa Ó, bora Pelo menos um pacote Vamos, garinosa Nossa, o guriro Tá gigante, tropa Que isso, mano É estranho, né Estranho No mínimo estranho Ó, vamos Ah, não Não tô acreditando Nenhum pacote skin, mano Ah, não Que isso, tropa Nossa, eu vou comprar aqui Mais 20, tropinha 20 tem que vir alguma coisa, mano Caixa de dia das mães 10 tokens Nossa, família Essa caixa daqui, meu parceiro É, esse daqui Não é a mãe, não Isso aqui deve ser Dia não sei de quem, tropa Tá maluco Tá roubando o que sabe, cara Ó, tokenzinho, mano Temos 51 Deixa eu pegar esse pacote Do rebelde urbano Aproveitar que a gente não tem Ué Não tô entendendo, não Esse skin de palhaça A gente não tem, não É, tropa Tô achando estranho Isso daqui, cara 26 caixas Pra gente conseguir, ó Vou comprar de uma vez, então 25 25 caixas Vamos colocar descontinho Bora, garina Vamos, token Eu acho que deu, hein, tropa Ó, trocar Boa, meu parceiro Já deu aí Vamos pegar pacotezinho também Do Maníaco Insanamente insano E família Vocês prefeririam, ó Pacotezinho do Maníaco Ou vocês prefeririam Esse outro pacote aqui Que veio no Dima Royale, mano Esse pacote daqui, tá ligado? Não sei o nome dele Mas comentem pra mim, ó Deixa eu ver o que que tá faltando Ó, quantas caixas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rapaz 8, 9 caixas Nossa, vai acabar nossos diamantes, mano Essa caixa daqui é muito cara, clã Tá maluco, ó Jaquitinha do Wok Que não pode faltar Conseguimos zerar a caixa agora, mano Ó, compramos tudo dessa caixa daqui Essa daqui também a gente já tem tudo Não compensa investir Ah, tropa Essa daqui, mano Temos que pegar chinelinho, tá ligado? Ó, quantos tokens? 10 desse, 10 desse Eu acho que é só isso, né? Vou comprar aqui, então 19 caixas, tropa Já que a gente já tem um tokenzinho Não vamos desperdiçar diamante, né? Porque vocês estão ligados Que a gente ia dar Nossa, cara Só mais um chinelinho, então, garina Vamos Eu acho que deu pra gente trocar, ó Nossa, até sobrou token, tropa Esquece, mano Leponzeira tá Arraipadora Tem que respeitar a lindia, doidão, ó Deixa eu ver aqui Caixazinha nova Mais nada, né, tropa? Ó, eu acho que já foi, né, ó Essa caixa tá zerada? Ó, a gente acabou de zerar Eu tô vendo de novo Ainda é burro, não, menino? Ó, deixa eu passar aqui Caixazinha do casal persa Rapaz É, tropa De novo, eu acho que eu já levei tudo embora Tá ligado? Ó, daqui tem mais alguma coisa, mano? Escolha royale Caixa de arma Mochila do coelho Não É, ó, tropinha Tô achando que aqui já foi vapo, ó Novo Essas caixas daqui Essa skin Ô, tropinha Nossa, eu não tenho um super amigo ainda não, cara Deixa eu comprar aqui, então Depois eu vou e adquirei os super amigos também Deixa eu comprar essa linha personalizada, tropa Vou comprar aqui 10 salas, mano 10 salas personalizadas Pra tá fazendo pra vocês aí Quando a gente abrir a live Ó, deixa eu ver Pacotezinho daqui É, tropa Nossa, mano Eu tô achando que não tem mais nada pra gente gastar diamante, cara É, mano Esse daqui é o bom E é o ruim Nossa, não tem esse ócleo, não? Ah, tropa Vamos fazer a baguncinha também, né, mano? Tá ligados, ó Petzeira nada Daqui também nada Especialzinho diário É, tropa Eu acho que já foi vapo, mano Nossa, precisamos mudar nosso nome, tropa Tá maluco, cara Deixa eu ver aqui, ó Lepão Lepãozera, mano Vou colocar Lepão Lepão Zera Lepãozera Eu acho que deve tá livre, né? Deixa eu ver Confira Nome já existe, tropa Agora ferrou, cara Ó Eu vou colocar um símbolo, tropa Deixa eu só copiar aqui um símbolo, mano Ó Símbolo Free Fire, ó Símbolo Free Fire Só pra gente colocar na frente, cara Já que roubaram nosso nickzinho, né, família? Fazer esse o quê, né, ó Deixa eu ver Vou colocar aqui Uma árvore, tropa Uma árvore é hypado Deixa eu colocar aqui também, ó Arvorezinha insana Aliás, vou colocar Lepão E uma árvore, meu parceiro, ó Lepão E uma arvorezinha Do bom E só bora E deixa eu tirar isso daqui Venda a conta não, mano Nunca mais vai entrar na minha conta Seu hacker maldito Maldito, ó Insta Deixa eu colocar aqui Espaço Arroba Lepão Lepão Ponto FF Nossa, tropa Cês não sabem o quanto é satisfatório fazer isso daqui, cara Recuperamos Ué Cadê nosso nick, mano? Nossa, eu acho que tem que atualizar Ah, tropa Agora foi, mano Só Coisa boa Enfim, cara Espera Deixa eu abrir meus pacotes, né? Ah, não O Lepãozinho tá ficando é louco, cara Pacotezinho aí do cowboy De fogo Já que o cara abriu nossa coleção de caixas, né? Eu acho que ele tá vivejando, tropinha Tá vivejando que o pai faz uns vídeos hypado abrindo caixas Bora abrir nosso pacote, então Puga no toninho aí pra ele, né, tropa Pacotezinho do cowboy aqui também Pacotezinho do maníaco insano Pacotezinho do cruzado Nossa, tropa É pacote pra mais de metro Tem que respeitar a lenda, doidão, ó Pacotezinho não Vou abrir tudo, tropa Tô nem aí se vai virar fragmento Esquece O pai tá estourado, ó Vamos abrir pacote do cowboy Pacotezinho do nômade Nossa, é muito pacote repetido, tropa Ó, pacote do topperson Meu Deus, cara Ah, não Tá dando até dó de abrir tanto pacote repetido, mano Como assim, carinosa? Pelo menos vai ficar limpinha a nossa conta, né? Já que o hacker não abriu Pelo menos a gente tá conseguindo gravar um vídeo Fortalecendo a canta do Leponzeira E tropa Na moral, mano Quem ficou até o final do vídeo Comenta aí Gada, mano Já que a gente abriu a última skin ali Foi a skin da Gada, da Babi Comenta aí, Gada Vamos lançar nossa combinaçãozinha Braba da braba Tirar essa skin aqui que o hacker montou Porque eu não sou obrigado também não, né Ô senhor Hakudo Ó, deixa eu ver Cadê a barbinha do velho? Barbazinha do velho Coisa... Nossa, tropa Cê tá doido, cara? Ó, jaquetinha do Huok também Pra lançar a braba da braba Calçazinha, mano Cadê nossa calça angelical? Nossa, cadê a angelical, tropa? Ah, tá aqui Nossa, ficou por último Nossa, olha a combinação, tropa Essa daqui tem que respeitar Não, eu vou até deixar... Ó, sapatinha angelical, mano Sapatinha angelical combina muito, né? É, tropa A quantia tá cada dia mais hypada Que bom que a gente conseguiu recuperar, né? Cabelinho eu acho que não vai ter nenhum Que vai ficar mais legal mesmo não, tropa Vou deixar o cabelinho novo Ó, ou esse cabelo do cobra, mano? Agora eu tô na dúvida É, vou deixar o cabelinho do cobra Só pra gente finalizar o vídeo daquele modelão E enfim, família, ó Espero que vocês tenham gostado demais Desse vídeozão insano Leponzera fica por aqui Muito, muito feliz mesmo Mais uma vez Obrigado pelo apoio de geral Vocês moram no meu coração, tropa Se não fosse por vocês Provavelmente eu teria perdido a minha conta E enfim, família Fico por aqui Ah, pera, mano Não, vamos equipar a nossa arminha da evolução, né? Já que a gente ganhou E nessa daqui não, Leponzera Essa daqui, meu parceiro, ó Vamos melhorar ela pro level 2 também Coisa boa Cê tá doido, cara É do bom, minha tropa Tem que respeitar a lenda Ó, visual novo Adquirido com sucesso E enfim, tropa Agora sim, meus manos Fico por aqui Um abraço, Leponzera Valeu Falou E fui Muito obrigado, tropa Tchau 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 Tchau